LONELY I'm Mr. LONELY I have nobody For my own Boas pessoal! Daqui é o Gibi e a comentar malta! Então pessoal, como é que está? Tudo bem com vocês? O que é que o Gibi traz hoje? Uma espécie de unboxingzinho. Não é bem um unboxing porque é porque já está aberto. Pois é, já está aberto malta. Então o que é que o Gibi traz hoje então? Dois jogos, duas revistas. Big Gamer, uma é a edição deste mês. Não é deste mês. Uma é de junho, a outra é de junho. Mas estava na loja e estava. Ao preço de uma, duas revistas. Portanto, dois jogos. Que dois joguinhos são esses? Isso é para o fim malta. Antes de mais, deixem-vos um desafio. Eu quero que vocês deixem depois nos comentários aí qual o jogo que preferem ver no canal. Quais são os jogos? Vejam, vamos ver. Primeiro de tudo. A Big Gamerzinha, então, de julho, malta. De julho de 2013. Está aqui a Big Gamerzinha. A capazinha do Call of Duty Ghosts, malta. Portanto, vocês têm aqui, creio que são quatro páginas. Quatro páginas dedicadas ao Call of Duty Ghosts, malta. Está muito bem escrito. Esta espécie... Não é entrevista, mas... Esta parte dedicada ao Call of Duty Ghosts está muito bem escrita. Toda a revista em si é muito bem escrita. Vocês depois têm aqui uma partezinha referente ao jogo que eu já vos vou mostrar. Pois é, não vos vou mostrar ainda já. Vou-vos mostrar também a capazinha aqui do outro... da outra revistazinha, da de junho. Portanto, aqui com a capazinha de Tom Clancy. Está aqui escrito Tom Clancy. Que assim... Vejam aqui. Portanto, a revistazinha da Big Gamer de junho. Também aqui com a descrição do junho. Que bem... Gratuito com a revista, malta. Pois é. E então, mostro-vos agora que jogos são esses, malta. Jogos que eu posso vir a trazer ou não para o canal, conforme que vocês comentarem. Vocês gostariam mais de ver no canal Alan Wake, malta? Pois é, o Alan Wake, malta. Qual é o Alan Wake, então? Eu vou-vos ler a descriçãozinha que tem aqui no jogo. Portanto, quando a esposa do bem-sucedido autor Alan Wake desaparece nas suas férias, a sua procura revela páginas de um thriller que ele nem se lembra de escrever. Uma presença negra à sombra da pequena povoação de Bright Falls, desafiando a insanidade de Wake. Na sua luta para desvandecer o mistério, salva a mulher que ama. Parte do jogo de ação, parte thriller psicológico. Alan Wake é uma viagem emocionante. Vamos ver o que nos reserva de Alan Wake. Alan Wake, eu, pelo menos, era o jogo que eu gostava mais de trazer para o canal. Mas isso é com vocês, malta. Não é comigo? Porque o canal é feito por mim, mas é para vocês. E qual é o outro joguinho, malta? The Chronicles of Riding Assault on Dark Antenna. Pois é, malta, esse joguinho com a personagem principal realizada pelo Vin Diesel, malta. Vin Diesel, pois é, o carequinha, aquele careca do filme dos rum-rum dos carros. Estão a ver o Vin Diesel? É esse. Pronto, é esse, malta, que entra aqui no jogo. Eu vou vos ler então aqui a descriçãozinha deste jogo. Vistam a pele de Riding, o criminoso mais implacável do universo. Da sua crónica mais decente, Riding foi capturado pela Dark Antenna. Uma nave de mercenários determinados a eliminá-lo de uma vez por todas, usando as suas intensas capacidades de combate corpo a corpo. Poder de foco explosivo e furtividade letal. Riding tem de travar o maníaco capitão Revas e a sua tripulação mortal. Quando o Riding entra na escuridão, ninguém está seguro. Inclui a campanha de remestibilizadas cap from Brocher Day, duas crónicas num só disco. Pois é, malta, porque este joguinho já são dois CDs e, além disso, este CDM traz-vos dois jogos, malta. Dois jogos, a mesma instalação, o mesmo CDM, dois jogos que se completam um ao outro, malta, da mesma série. Portanto, o que é que eu vos posso dizer mais, malta? A Big Gamerzinha, por exemplo, esta aqui de Junho, malta. Vocês aqui, logo aqui assim, no DVD, Alan Wake, logo assim aqui na segunda página, à beira do índice, tem uma pequena descriçãozinha, malta. E depois, no fim, voltam a ter uma descrição mais completa aqui do jogo que vem oferecido pela revista. Incluindo aqui uma espécie de manualzinho de instalação. Então, visto que o Alan Wake é um jogo da Steam, não precisa assim de grandes manuais de instalação e de escabilidade, porque isso depois vocês podem obter online e através da Steam, malta. Pois é, malta. E então, acho que está tudo dito em relação às Big Gamers e em relação ao jogo. Eu gostava que vocês comentassem, malta, então, qual destes dois meninos é que vocês queriam ver no canal, malta. Pois é, Alan Wake e Rydig. Qual dos jogos vocês gostariam de ver? Deixem-me só mostrar-vos aqui, então, o interiorzinho do Alan Wake. Muito simples, tem manuais de instruções, porque isso vocês podem obter online pela Steam. Mas o Rydig também não traz qualquer manual, apenas o CDzinho. Mas são jogos que vocês aprendem a trabalhar facilmente com eles e de qualquer maneira vocês podem obter depois ajuda online, que é o que muitos fazem agora, mesmo tendo os manuais escritos, malta. Então, fica por aqui este videozinho, eu espero que gostem. Deixem aí o likezinho, malta, adicionem os favoritos, que isso também ajuda muito. Sobretudo, subscrevam o canal, se quiserem mais. E pronto, malta, fui!